No segundo dia de paralisação, funcionários da educação reuniram-se na sede do Sindicemo. O movimento, que não se limita somente a educadores, vem este ano para a discussão de seis objetivos, focados pela greve nacional deste ano. Nas imagens é possível ver que as concentrações do movimento não tem nem sequer um quarto de mais de 200 funcionários que trabalham na área, no município. E a decepção não tem como não ser grande. O movimento está buscando melhorias nesta área, mas aqui em Presidente Vargas parece que o movimento não está sendo tão aderido como realmente era esperado. Fazemos aqui um novo pedido aos outros colegas que não participaram, que estejam aqui amanhã, que faremos uma caminhada pela cidade reivindicando nossos direitos. Eu acredito que a partir deste momento já estamos nos mobilizando para trazer os nossos profissionais, que na verdade esta parada talvez alguém até imagine que seja só com professores, mas com todos os profissionais da educação, tanto as OSDs, vigias, agentes administrativos, toda pessoa que faz parte da Secretaria da Educação era obrigada para reivindicar esses direitos, porque não é somente o professor que tem esses direitos, mas nós também temos alguma coisa a reivindicar, principalmente na estrutura onde nós trabalhamos. Esperados pelos aderentes do movimento, a gestora ou gestor municipal, até o momento ainda não compareceram para participar e dialogar sobre as melhorias por direito exigidas pelas classes, mas o convite ainda continua de pé. Fica aqui também o convite novamente para a nossa gestora que venha participar, como participou das outras vezes, dando força ao profissional e sentar com a categoria para tentar resolvermos os problemas. Espera-se que haja bons resultados para a mobilização, mas se houver resistência, os educadores já sabem que decisão tomar. Nós estamos num país democrático, mas a democracia parece que em Presidente Vargas não existe, então se tivermos que ir através de meios judiciais nós iremos, nós iremos até as últimas instâncias, que eu já falei até mesmo para o promotor, já estive com ele, e quando eu chegar ao extremo eu não vou denunciar mais só prefeitos, vou denunciar promotoria, foro, tudo logo, porque está demorando demais o juiz até dar o parecer sobre os nossos processos que estão lá. O terceiro e último dia da greve nacional acontecerá na quarta, dia 19. Nós estamos convidando a todos os servidores municipais, estaduais, federais e a própria sociedade civil que vem passando por momentos de descaso em nossa cidade, venha participar amanhã conosco dessa grande caminhada que é em benefício não só dos professores, mas da nossa comunidade em geral. Venha com a gente amanhã participar às oito e meia, nós sairemos daqui da sede do sindicato e vamos fazer três paradas de alguns locais onde vai ter algumas falas. Então fica aqui o convite a todos, principalmente os funcionários, vamos nos unir que sindicato somos nós todos. Acreditamos que com esta parada, que hoje é o segundo dia, nós vamos ter êxitos, primeiro porque nós já estamos anunciando o que nós estamos querendo.